Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu tô jogando com a nova skin do Pay. Nova skin. Sacanagem. Mano, essa skin aqui eu nunca joguei com o Pay, tá? Primeira partida que eu jogo com ela. Que é uma skin paga, mano. Uma skin onde você tira dinheiro do seu bolso e compra, literalmente. Você nem tem que comprar títulos, você tem que comprar dinheiro com o seu dinheiro. Então, como eu não tinha grana na época, eu não comprei essa skin. Então, eu nunca joguei com essa skin. É minha primeira partida jogando com essa skin, mano. É uma skin bonita, tá ligado? É bastante animada e tal. Me arrependi de não ter comprado. Eu tô testando ela, espero que dê bom. Eu curto. Quem sabe, se ela voltar eu não compre, né? Deixa o likezão, não se esquece. Se inscreve no canal, faz a boa. E dá ali, mano. Um dos caras tá chato, hein, pô. Partida passada a gente já tava contra a Yara. Foi sofrido, mano. Eu não curto a Yara, mano. Acho muito chato. Yara e Marco Polo ainda pra variar. Mas é isso. Eu tô trio com midi e com atirador, o Hitsu e o Net. Sucesso, mano. Se os caras não me carregar, ninguém carrega. Palavras são superestimadas. Eu me expressou na minha arte. O Net fez a boa, não fez nada, pô. O suporte fez a boa, meter uma supressão. Tá bom, melhor que nada, né? Poderia ser Yara? Poderia. Poderia ser uma Dória? Poderia. Mas a gente tem o... O que é o nome dele? Yang. Tá bom do mesmo jeito. Olha, essa skin aqui é muito boladinha, velho. Já me repeti de não ter comprado. E olha, isso não só na pressão, né? O Hitsu e eu falo que vai fazer 50 contra 1 Pix pra mim se eu gravar ele jogando. E postar. Mas ele tem que trollar. E as outras partidas ele só carregou. Agora ele vai trollar. Só porque eu tô gravando. Aí depois ele vai lá assistir o vídeo e vai falar, pô, Marquê, tu me trollou. Eu ainda nem comecei a suar. Pô, deu bom demais, hein? Irado. Eu ainda nem comecei a suar. Vamos fazer uma botinha de ataque speed aqui. Pode ser que o jogo dos caras brote aqui, né, mano? É um rindo, velho. Eu não preciso de equipe pra gravitar. Só pra lutar. Não tem portal ainda? Ó, o Yau tá aqui. A gente poderia fazer uma jogada nele, né? Vamos, garotinho. Eu capi. Caraca, ela desapareceu, mano. Beleza, matamos a Daji, mano. Porque ela emocionou ali na play. Avançou demais, né? Eu ainda nem comecei a suar. Acho que rolava play ali, hein? Habilidades prontas. Eu não preciso de equipe pra gravitar. Só pra lutar. Caraca, tá de sacanagem. Mano, o cara conseguiu roubar minha kill em cima da Yara ainda, mano. Bizarro. Tá bom, deu bom, deu bom. Quase deu ruim, mas deu bom. O Renner não consegue cobrar dessa forma, então... Comecei a ser muito safe fazer esse tipo de jogada. Pegou a visão? O Renner é mais gan que rota, mano. Ele não consegue chegar cobrando uma play dessa. Por exemplo, eu tava super avançado ali, né? Ele não ia conseguir chegar e me matar. Eu ia tomar dano. Talvez eu tomasse muito dano. Talvez eu quase morresse, mas... Vocês entenderam? Não é o suficiente. Por isso que jogando solo rank, mano... Eu não acho que o Renner seja uma boa opção pra jogar na selva, tá ligado? Na verdade, o Renner nem presta tanto na selva assim, né? Ele é mais útil em campeonato. Onde você tá em calco com o seu time. Fazendo jogadas com o seu time. Onde faz sentido você ter um Renner. É uma gap, né? Pô, já tamo aqui e já vamos fazer esse Lorde, tá? Eu preferi a dragão, mas a gente já tá aqui em baixo. Demorar muito subir lá pra cima. Tem blusinho? Ai, mano! Tomei o stun de novo, cara. Que isso, moleque? Caraca, você dá de chatona, mano. Não vai matar não, vai todo mundo morrer, pô. O suporte abandonou o cara, velho. Ah, trollei, mané. Tomei dois stun da Daj, mano. Ela tá 4 barra 1 já. Pô, o suporte abandonou. Mano, o suporte abandonou o top, mané. É claro que ele não vai matar o Renner sozinho. Ai, é fogo, mano. Levamos o mid, tá, Mac? Tem dragão open ainda, tá? O Renner tá lá embaixo. Eu posso fazer isso aqui e segurar esse drag pro próximo pitch ali, porque já vai acabar meu reset, meu debuff. Caraca, a gente vai precisar de um corta-cura aqui, hein. Já roubei, já vou farmar esse mid aqui e tudo. Maravilhoso isso aqui. A gente tá open ainda, hein. Eu não preciso de equipe pra grafitar, só pra lutar. Olha o local de... Manozinho aqui, dando bobeirinha. Mais um pra conta, beleza. Pegamos dois objetivos, isso é bom, mano. É que eu te falei, o Renner é luta, né? E não deixei ainda, porque... Agora ele vai sofrer um pouquinho ainda. Ali só foi jogo, porque eu tomei stun, mano. E o Doom ficou solo. Coitado, não tem DPS pra matar o Renner, não. Tá vendo que a Daj tá andando colada, porque ele depende. O aliado foi abatido. Depende dela, mano. Vai fazer essas jogadas de stun. Vou ter que fazer um corta-cura aqui, hein. O Doom foi destruído. O Doom foi destruído. Palavras são superestimadas. Eu me expresso através da minha arte. Pior que se eu aparecer da moita, ela me mata. Eu não posso dar a cara. Se eu tirasse a minha cara da moita ali pra tentar fazer qualquer coisa, ela me matava. Eu ia dividir a ult com o suporte. Só vai ter um campeão aqui. E esse campeão sou eu. Deu bom. Deixa eu pingar pros caras fazerem corta-cura, mano. Palavras são superestimadas. Eu me expresso através da minha arte. Eu não faço. Vou fazer. Vou fazer. A maquiazinha na bobeira aqui. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu uma vez. O inimigo foi abatido. Ainda fez jogada aqui agora, né? Mas não é o suficiente pra matar a gente, não. Puxar as rodas também. Cara, tem que sair vazado, senão vai dar ruim, mano. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Sua torre foi destruída. Colocando corta-cura na build aqui pra ver se acontece alguma coisa interessante, né? Meu time ainda ninguém fez corta-cura. Ai, tomei stunzinho dessa... Caraca, que piranha, velho. Pô, mano, a Yara é muito chato, velho. Isso aí! Deu bom, hein? Caraca, mano. Esse Liang, ele tá tendo cirúrgico. Tá ligado? Cirúrgico, moleque. Olha isso, moleque, jogando. Tá salvando muito, cara. Pô, foi... Cara, foi essencial esse Liang nessa partida pra parar o Marco Polo, tá ligado? Eu falei de Dória, falei de Arya, mas, mano... Liang não tem comparação, mano. Pra parar um herói... Já deu ruim. Dá uma truque que eu posso. Tô sem dano ainda, né, mano? Eu fiz uma build aqui pra parar os caras. Não dá pra botar esse cara em novo, velho. Vou parar esse mid aqui. Não dá pra cobrar, mano. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Triple kill inimigo. Ah, cadê o corta cura, velho? Beleza, o mago fez corta cura agora. Será que a gente não quebra esse rendo, não, velho? Ele já chegou no late game dele. O cara tava com cura já. A build do cara já tá uma build onde ele tanca e consegue curar ao mesmo tempo. Eu não posso deixar o mid cair. Só vai ter um campeão aqui. E esse campeão sou eu. Ah, eu ainda nem comecei a foar. Tá ganhando a defesa mágica agora, né? Ah, eu ainda nem comecei a foar. Olha esses caras, moleque. Um inimigo foi abatido. Sua torre foi destruída. Caraca, mano. Os caras não puxam a rota, viagem. Ai, moleque. Eu tenho que fazer uma defesa mágica. Eu não preciso de equipe pra gravitar. Só pra lutar. Na real, eu vou fazer a defesa mágica. Ô, Cacilda. Cacilda. Acho que eu vou ter que vender esse item de corta cura, mano. Eu tô sem dano, tá ligado? Ah, tem um cara. Aleluia, o jogo acabou. Palavras são super estimadas. Eu me expresso através da... Nossa torre interna está sendo atacada. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Sua torre foi destruída. Você precisa... Não, não, não. Não, não. Não, não. Você está atacado. Viva, Chico. Pega, segura. Eu tô aqui. Nice. Nice, 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 moleque. O aliado foi abatido. Dale. Caraca, moleque. Isso aqui foi... Mano, essa vitória aqui foi bizarra, moleque. Absurdo, moleque. Caraca. Sensacional, mano. Olha, esse reino deu muito trabalho pra gente. Muito trabalho. Ô, 5-1-18, moleque. 5-1-18. Que que é isso? Que trio é esse, mano? Deixa o likezão, se inscreve, comenta o que achou do vídeo. Valeu e é nóis. Alex. E aí, vamos lá. Oi.